Bom dia, bom dia, Dr. Surf já aberto na área. E ó, gente, não tem mais onde botar prancha. Aqui fora já tá lotado, lá dentro ainda tem mais prancha. Olha essas variedades, olha esses foguetes, olha essas pinturas. Bodyboard, pé de pato. Temos só blusa Tactel também pra se proteger do sol. Vambora, tem mais prancha aqui, tem mais prancha lá dentro. E nove, alô, seja Dr. Surf. Tamo na área, hein? Praia do Forte. Na frente do Play City. E nove, Dr. Surf.